Música Bom, inaugurado oficialmente aqui no Iguatemi, Rio Preto, o Divino Fogão, que é uma rede que tem quase 200 lojas no Brasil e está há mais de 30 anos no mercado e que vem, sem dúvida, para suprir uma carência que tinha aqui no Iguatemi de uma comidinha gostosa, eu estou ao lado da Camila e do Gustavo, que é uma comidinha gostosa que a gente faz o prato da gente com variedade, né Camila? A gente tem um buffet com mais de 30 pratos quentes, mais de 20 saladas também e temos o grelhado na hora também, sobremesa, a gente preparou tudo com muito carinho para vocês. Bom, Gustavo, ela me disse ontem, 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 não me lembro, que vai ter picanha e salmão todo dia, isso é importante, né? Sim, todos os dias, né? Inclusive a picanha é sempre no grill, à disposição do cliente, né? E para acompanhar a picanha é um chupinho gelado, né? Que está na promoção também, então tem que aproveitar. A gente pode vir ou almoçar essa comida mineira gostosa com essa variedade toda e pode vir depois de tarde de novo tomar esse chupinho gelado e fazer uma happy, né? Isso, e temos porções também, pratos à la carte, então para acompanhar o shopping pode pedir a sua porção. E o preço é um preço justo, né? Comida boa por um preço justo por quilo, né Camila? Sim. A gente está trabalhando com R$ 6,99 a cada 100 gramas, temos o chup também por R$ 5,99, chupi Brahma, 300 ml. Bom, a mesa de doce, para quem gosta de doce, nós já mostramos a mesa de doce, a mesa de doce está divina, vai ser sempre assim, essa coisa gostosa. Sim, com certeza, né? Agrada todos os públicos, então tem o chupinho para o pai, tem o doce para a criança, para quem gosta, para a mãe, então agrada todas as opções. Horário de shopping, Gustavo, e a gente pode almoçar a qualquer hora do dia? Isso, o nosso restaurante está aberto das 10 às 22 horas, né? E o buffet é disponível o dia todo, então tem a opção o dia todo, para a hora que você estiver com fome, pode vir que vai estar à disposição. E à noite, se quiser uma porçãozinha, né, também tem, pode pedir a parte. Então, convido o pessoal. Venha conhecer o nosso restaurante no Shopping Iguatemi, qualidade na comida, qualidade no atendimento, estamos esperando vocês. Tudo foi pensado em todos os mínimos detalhes, no capricho, para atender todos muito bem, com muito prazer. E Jorge Castro também é proprietário, sócio-proprietário aqui do Divino Cogão, que inaugura hoje num espaço super bacana aqui na Praça de Alimentação do Iguatemi, Jorge, você já tem um know-how, porque você já tem o do Plaza, né, o Divino Fogão, fazendo um sucesso, né, conta pra mim. Estou no Plaza há quase três anos, né, a rede é uma rede antiga, né, de 34 anos esse ano, e realmente a gente acredita aqui no Shopping que vai ser um sucesso, mais uma loja do Divino Fogão, e a gente está oferecendo o que há de melhor na culinária brasileira, né, não só a comida da fazenda, mas também vários outros tipos de alimentos aí, naturais, e a gente espera e acredita no Shopping. O nome é sugestivo, né, comida da fazenda. O pessoal gosta muito, sim, de comida caseira, e a gente sabe que, não só em relação à comida, mas a gente tem outros atrativos também. A gente vê muito pessoal daqui de Rio Preto indo trabalhar e fazer negócio em Olímpia, por isso que eu falei, você é de Olímpia, fazendo negócio aqui em Rio Preto, né? É, eu sou de Olímpia, nascido e criado lá, minha família está lá até hoje, e Olímpia é minha segunda casa, né? Aliás, minha casa número um, né, o Rio Preto que é a segunda casa. Um abraço pra Olímpia, terra que eu amo. Ó, e agora a gente já sabe, o próximo Divino Fogão vai ser lá em Olímpia, né? Quem sabe, né? Sucesso ao Divino Fogão do Iguatemi, Rio Preto. Obrigado, gente. Conto com a presença de todos aqui.